www.gangdomuinho.net apresenta 50% deahlá, sobre rioá b置í, 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 b置í b置í, b置í b置í Udão, não vai, calma Pensáveis que eu não tinha quando afinal já tinha mh, queres tinha pra coçar a carapinha, ya Digdybangbang, tipo vitamina Consumo desta linha faz chubir adrenalina Quando o rap é puro sei que negas sem tempo é Eu faço com que totas comeces a bater o pé Novamente, na vertente Um golden mic aqui na casa, ah pois é É mesmo assim que um gajo entra aqui na fita A cena de MC que fortalece aqui a dica Trazendo a pura vertente que mantém a base neste suporte Avanço passo a passo até ao top quando chegar no teu blog Acho piada a todo falso parceiro Aqueles que só aparecem quando tens dinheiro Tens o melhor amigo e quando tens o bolso cheio Pois quando tu precisas qual deles vem em primeiro Mas porém, sabes bem Dar confiança em terceiros não convém Mas a macruda só se quase vai agora, não é? E agora sempre que eu não Enrola, desenrola e se cola e cola, escola Sinto bombo e carola que te bata na carola E pula-me para fazer um passe de bola Que isola, paz, toda a tua escolta Bora, vejo que a camisola e Sinto e son, uá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho